Pelo amor de Deus, Estados Unidos tá ficando maluco! Opa, o que que tá pegando aí? Qual que é a fofoca? Estados Unidos quer aprovar o projeto Willow, vai tirar todo o petróleo de Alasca! É o quê? Como é que é essa história aí? Ô pessoal, acho que vocês estão exagerando! É só um pouquinho de petróleo! Claro que o povo do Alasca irão perder suas casas, mas veja, eles nem sequer aparecem no vídeo! Ah, eu sabia que esse Alasca iria dar problema na mão de Americanzinski! Ora, foi você que vendeu pra mim! Ok, isso ele tá certo! Enquanto a nós, Meibu, se fizer isso, todo mundo vai se lascar por sua poluição! É, pessoal, não quero me intrometer, mas é que eu já passei por algo parecido, já? Ah, eu já fiquei na escolha entre a extraição de carvão e o bem-estar do povo alemão! Aí, ó, tá vendo só? A Alemanha é inteligente, pô! Tem que pegar de exemplo! Fala aí, Alemanha, o que que tu fez? Destruí o vilharanjo de Lutzerrat e expulsei todos os morradores! Mas o que importa agora é que eu tenho carvão infinito! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Estados Unidos está prestes a entrar em uma recessão econômica, esse Projeto Willow é só uma tentativa de salvar a própria economia! Tu tá de palhaçada que tu vai ferrar com todo mundo por causa de um problema teu, rapá! Pode acabar com essa zona aí, parceiro! Correr o risco de perder meu lugar para a China? NEVER! Se Estados Unidos não pode ser o número 1, ninguém pode! Ah não, pra mim já deu! Se for pra acabar com tudo, então a gente resolve isso agora! Não, 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 calma, 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 calma! Two can play that game! Tá duvidando, tá duvidando de mim! Just do it! Bate, faça alguma coisa! É, eu quero ver esse cico aqui pegar fogo mesmo! Eu vou apertar, não brinque comigo, não brinque comigo não! Não! Eu vou apertar. Não! Salma rrrrrrrr!